Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui. Galera, estou testando aqui um novo aplicativo aqui, que é o Logitech Capture, direto da minha câmera, para estar gravando esse vídeo, tá? Então, por isso que está aí uma qualidade um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas é que eu estou tentando fazer uma praticidade aqui, porque o meu computador não está suportando gravar com outro aplicativo de gravação, beleza? Mas isso não vai cair a qualidade de nossos vídeos e nem as notícias, inclusive do Free Fire, né mano? Estou aqui com o Free Fire aqui, o meu está aberto e o vídeo que eu quero mostrar para vocês galera, que o Free Fire, o canal do YouTube do Free Fire Brasil, custou um vídeo com o novo passo de Elite, mostrando como que vai ser ele, não é bem mostrando ele, apresentando o novo passo de Elite. E eu vou estar mostrando aqui o vídeo para vocês, já estou com ele aqui aberto, é esse aqui ó, deixa eu primeiro baixar aqui a música aqui, deixa eu baixar aqui a música aqui do... Pronto, tirar tudo aqui e vamos lá ver o clipe, mano, que clipe é esse velho? Presta atenção, vocês vão gostar, deixa eu baixar aqui o volume, pronto, olha só, ele já começa aqui ó, olha só mano, ó, detalhe, a CG15 está ali naquele vídeo, hein? Isso é sinal que ela vai voltar, hein? Bora lá. Maluco, as skins ficaram, pelo menos no vídeo parece que está bem bonita, né? No vídeo pelo menos parece que está bonita, vamos ver se depois vai ficar legal mesmo, né? Olha só, eles estão caçando ali umas panteras, presta atenção, olha lá. Cara, essa visão mano, eu queria tanto que o Free Fire lançasse um modo de primeira visão, cara, ia ser show de bola. Comenta aqui se você também acha que seria, vamos ver. Olha lá, ó, aí a CG15, a skin, essa máscara da mulher, ela parece, já teve uma outra skin, roupa, né? Que veio assim, com esse tipo de máscara parecida. Comenta aqui embaixo se você lembra qual que é. Vamos ver aqui, ó. Cara, ficou legal, ficou legal, ficou bonito até. O que que é isso, ó? Aí aqui tem todas as panteras aqui, ó. Todos os modelos. Vamos ver se a gente vê algum easter egg aqui diferente de alguma outra que possa vir. Vamos aí, já tem. E aí elas atacam, e aí elas atiram aqui com a CG15, mano. E aí, Free Fire, né mano? Caraca, que da hora, velho, que da hora. Vamos voltar pra cá. Então, galera, o que que vocês acharam disso? Será que ficou bacana? Será que essa skin vai ser legal ou não? E o pré-venda já tá aqui, ó. Vamos abrir aqui a pré-venda pra gente ver. Deixa eu abrir aqui a pré-venda. Ó, você vem aqui, ó, pré-venda. Tá aqui, ó. Na pré-venda do pacote de Elite, desbloquear acesso a todas as recompensas de Elite no valor de até 10 mil diamantes. Desbloquear o desafio Elite pra ganhar mais emblemas. Limite ouro, receber 50 emblemas imediatamente, né? Que o que já te dá direito àquela skin feminina. E o passe do emote do bate aí. É, o passe não, né? A recompensa do emote. Mano, eu não gostei desse emote, eu achei ele tão fraco. Lembrando que no momento dessa gravação, faltam um dia e 18 horas para ele vir, tá? É, não tem ainda o clipe aqui ainda dele. É, tem não. Só tem que ir pra comprar já. Não vou comprar, não. Porque eu tô sem dia, mamante. Mas, mano, também outra coisa que eu queria falar com vocês, galera. É, compartilhe o vídeo. Se eu não for inscrito, já se inscreve aí e ative as notificações. Porque os nossos vídeos estão tendo umas visuais lá em baixo. Porque eu levei, sei lá, eu tive um vídeo meio desmonetizado. Sei lá o que aconteceu com o YouTube. O vídeo que eu ensinei a galera da T-Sent. Eu não sei se tem alguma coisa a ver aqui com o YouTube. Mas eu acho que o YouTube não gosta que a gente divulgue o emulador da T-Sent. Porque toda vez que eu escrevo T-Sent em algum vídeo, acontece que o vídeo fica com restrição. Então, com isso, meus próximos vídeos passam a não ser indicados, tá? A não ser... Você não recebe a notificação. Então, compartilhe esse vídeo aí pra estar ajudando a gente, beleza? Eu quero falar aqui com vocês também sobre os eventos. Eu vim aqui na aba de eventos. Porque eu passei o banner e não mostrei. Queria mais mostrar o clipe. Mas o evento férias de julho. Aqui, ó. Comemora as férias de julho com a gente. Deixa eu aumentar aqui. Aqui é o férias de julho. Diamante. Muito mais de graça. Você vai ganhar até 20 diamantes, mano. Tem vários dos canais que já fizeram. Depois eu vou fazer um vídeo bem explicadinho. Sobre esse evento. Como que você vai ganhar os diamantes. O bônus da recarga. O bônus da recompensa acumulativa. O evento de atualização. Tem tanta coisa, cara. Tanta novidade. Então, se inscreve aí. Ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo o que você achou do passe de elite, do clipe. E como de costume, eu vou deixar o clipe aqui embaixo. Pra você fazer download. O link pra você fazer download dele. Caso você queira usar aí no seu vídeo. Caso você queira também compartilhar, beleza? Então é isso aí, galera. Eu sou o Mancela Pontes. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui.